E bom manobre, me chamo Jojo e seja bem vindo a minha série de Pouchy Hunter Mobulador dessa vez aqui E cara, esse combo aqui, eu não sei nem o que eu fiz com ele, cara Porque era um combo mais ou menos spammer, sabe? Que eu tava usando por conta que eu não sabia Como usar os ataques depois de usar a Yama pra cima E ter que usar a Dragon Tailor pra baixo, eu não sabia Então meio que eu fui só spamando e ganhando as partidas Eu fiquei, ué, o combo tá bom então Vai continuar assim, se ele tá funcionando É aquela coisa, né, em time que se ganha, não se mexe Mas sem brincadeira, eu gostei do combo até Por conta que eu tinha que ter um acerto mira, né Por conta que eu teria que acertar o X da Sandy Que já é um pouco complicado de estar acertando quando o cara usa a Minky Também eu tenho que acertar a Yama Em um, vamos dizer assim Em um local exato pra poder estar acertando, né A Dragon Tailor, isso também é bem complicado A não ser que você já tá treinado aí Como vocês são bons, vocês devem acertar isso daí de primeira Ah, tenho duas novidades pra estar contando pra vocês aqui Primeira novidade é que nós tá quase batendo 15 mil inscritos, cara Então se você não é inscrito, já se inscreve aí Que nós já tomamos, ok, falta 600 ou 500 inscritos Pra nós tá batendo a meta de 500 mil inscritos, cara Que coisa incrível, cara Pra um Vault Hunter Mobile Eu acho que isso tá bom, vocês não acham? Então é isso, quase você seja novo, já se inscreve, né E já aproveita também E ativa o sininho pra estar recebendo todos os vídeos E já deixa o like aí vocês que já estão aí comigo Assistindo essa sériezinha bacana no Mobile e Mobilador, né Então é isso, já faz isso daí pra estar me ajudando A trazer mais desse conteúdo E vamos agora para a segunda novidade Que é algo que vocês me pedem muito Que é a minha roupinha, cara É, eu fiz a roupinha e eu coloquei lá na lojinha Então vai tá aí no link no comentário fixado Ou então na descrição É só você ir lá e baixar E tem duas versões, tá Tem a patinhas nos pés, né Pra quem não sabe a skin que eu uso Tem umas patinhas nos pés Ela é toda branca, mas tem umas patinhas no pé E sério, tá muito lindo, cara Eu acho que eu nunca mais vou tirar essa roupa aí que eu fiz, velho Eu vou deixar aqui no link no comentário fixado Ou na descrição pra vocês Ah, e também tem a parte da camisa Que ela também é toda branca Só que tem dois tipos de camisa Tem uma que é a full branca Que é a que eu uso E também tem a que eu vou começar a usar agora Que é uma que tem uma referência do Jojo atrás Tem um Jojo com um stand atrás Que é bem bonitinha também Eu vou tá usando ela a partir de agora também Eu acho ela bem bonita Com a referência do Jojo atrás Eu gostei, cara Não sei vocês Já comenta aí o que você achou Dessas roupinhas se tá da hora Ou não Ah, e já deixando bem claro Que pra roupa ficar igual a minha Que é toda branca até o personagem Vocês vão ter que ir lá no Onde cria o personagem E colocar a cor do personagem pra branco Porque assim A cabeça do personagem vai ficar branca também E aí você vai ficar um full white E aí depois é só procurar Um asinha da hora pra tá colocando E um cabelinho da hora também Que vai ficar igualzinha A minha skin, né? Vocês podem usar como inspiração também Ah, e caso vocês queiram Fazer alguma combinação com essa roupinha Queira me mostrar pra mim Ver se ficou da hora mesmo Já vai no meu Discord, tá? Tá aí no comentário fixado Você vai lá e manda em fotos, tá? Ou então manda lá em Tem uma partezinha lá Que é pra vocês mostrarem a skin Pra mim tá avaliando Aí vocês podem mandar lá As combinações que vocês fizeram E ficaram bonita, né? Pra mim tá avaliando Se ficou bem da hora Com a roupinha que eu fiz, tá bom? Então já vai lá Tá no link no comentário fixado Cara, pra quem não tem Robux, né? Pra tá comprando isso aqui Eu aconselho que vocês vão lá no Microsoft Reward, velho Porque lá dá pra você pegar Robux de graça Eu pegava Robux antes lá, né? E mano, eu peguei pelo menos Uns 200 Robux lá, eu acho E é, não é tão difícil assim Acho que eu peguei uns 3 dias Mais ou menos É, não é tão difícil Mas você tem que saber fazer, né? Usar as VPNs Negocinho assim que Você consegue Não é nada ilegal, tá? É da própria Microsoft Do dono do Roblox Ah, e também Caso você queira me ajudar Se você não tiver Robux Você pode tá indo lá E dando estrelinha, tá? Vocês já vão tá me ajudando muito Fazendo isso Pro Roblox entender Que a roupinha é da hora Mas é isso Essas foram as duas novidades, né? Que vocês me pediam muito Por essa roupa Sério, cara Os caras me atazanavam Pra mim tá trazendo essa roupinha, né? Pra dizer qual era a roupinha Que eu usava E cara, mano Vocês já estavam enchendo Minha paciência De tanto pedir essa roupinha, cara E aí eu fiz Eu quero ver agora Quem vai comprar, né? Acho difícil alguém comprar Mas tudo bem, cara Vamos analisar agora Um pouco do meu PVP E olha só, cara Eu odeio o Doug Sério, mano Já tô Já tô Muita raiva Tanto Doug Que eu tô achando agora E os caras tá me matando, sabe? E ainda mais Porque quando eu jogo no mobile É muito difícil Lutar contra Doug Velho No mobile pelo menos, né? No mobilador ainda dá pra dar um gasto Ainda que eu jogo de Sandy É só espamar nele também E aí dá certo A hora que eu não jogo no mobile É complicado E pior ainda Eu não sei o que é que tem Naquele Z da Doug Que ela trava muito Os caras jogam em mim E eu lago Já começa o personagem Sair do lugar Tem vezes que os caras Me acertam aquele dali Eu vou pra debaixo da terra, cara De tanto lag que eu tenho Daquele negócio, velho Já fico puto Você viu aqui Eu acertei o X, mano Isso aqui era pra ter acertado, mano Foi na cabeça do cara E o cara Não foi estonado pelo X, mano Que bagulho sinistro Aqui eu acertei, né? O bagulho deu 4 mil de dano, cara É bem apelão Cara, minha Sandy Eu percebi agora Ela não é full maestria Ela só tem 260, cara Então quer dizer que se eu colocar ela No 600 de máster Ela vai tirar, tipo, muito dano E quem sabe Eu faço um vídeo fazendo isso daí, cara Deve ser bem da hora Agora eu tava pensando nisso aqui, mano Eu acho que esses caras Normalmente que jogam de Doug Awakening Eles não tem ela full maestria, mano A Doug Awakening Com full maestria Deve tirar um dano Absurdo, cara Já comenta aí Se alguém tem a Doug Em 600 de maestria, cara Ela deve ser muito apelona Já comecei bem aí, né? Errando o Hood Eu peguei Faz cabuxa Ao invés de eu puxar a Yama Pra poder subir lá pra cima do cara E já jogar a Dragon Tailor Pra baixo, cara Eu acho esse combo bem Interessante Engraçado Por conta que Ele é meio spam, né? Como eu já falei Mas Ele é bom ao mesmo tempo Por conta que você tem que ter mira De qualquer jeito, cara Olha isso Você tem que voar lá pra cima E tentar acertar isso E eu não acertei o primeiro Eu acho Eu não acertei o X Mas eu acertei Usei a Dragon Tailor E aí ele já me pegou aqui A Doug Awakening Minha pelona E aí é só ativar, né? Aqui é a minha raça E aí ele vai morrer Só com a minha raça Olha que incrível isso, cara Por isso que eu falo pra vocês, mano Peguem a raça Ciborgue Que ela é muito boa É, essa fruta aqui também É meio complicada Dela Tá jogando contra a Sandy Ela fica muito exposta Quando usa esse ataque Quando vocês usarem Quando vocês usarem o ataque Da Dark Essa bola negra No chão Você dá teleporte Pra longe E não fica muito tempo Segurando isso Se você errou Já corre Não espera o cara Vim parar no seu stun Que é meio impossível Ele fazer isso Aqui como vocês podem ver Eu já mudei pro meu combo Antigo Que é o combo De Sharkman Karate E cara Eu quero dicas de vocês Sobre isso daqui Por conta que Eu não tô mais acertando Eu não sei E os cara tá escapando Na hora da parte Que tipo Quando eu uso O Tornado Que é o C da Sandy Eu tenho que usar O combo completo Da Sharkman E é nessa hora Que os cara tão escapando Eu não sei o que é Não sei se eles ligam O Haki Ou se é eu que tô errando Ou é por causa do lag De quando eu jogo O... Quando eu jogo O C da Sandy Acontece que fica muito lag Aí pode ser que ele escape Nesse momento Mas Eu não sei o que é Olha isso Tipo Eu faço igual antes Eu fazia E mesmo assim Agora eu não tô acertando Mais um se quer Um combo completo se quer Com ela aqui Foi até por isso Que eu quis mudar Só que aí Eu não treinei bastante E ficou o combo lá Meio spam lá no início Eu vi muita gente Que quando vai usar o C Eles dão o pulinho Eu não sei se isso Resolve esse bug aí Depois eu vou até tentar Se pulando Eu consigo usar O combo da Sharkman Karate Se o cara escapar Pode ser isso Já comenta nos comentários O que você acha disso daqui Que eu tô meio Preocupado Porque eu gosto muito Desse combo aqui E eu não queria Tá mudando pra outro Cara Acende uma fruta De oportunidade Mano Vocês viram aí Que o cara foi Tentar me stunar Com esse ataque da Dog E ele ficou muito Mas muito parado E aí É aí que a Sandy reina Cara Porquanto que o cara Ficou parado E você só vai lá E eu acerto os caras Mais porque Eles vacilam Do que eles correndo Sabe Acertar o cara correndo Tipo se o cara For mim É pior ainda É muito mais difícil Acertar o X da Dog Tem como Tem como Só treinar um pouquinho E ter um pouquinho De mira Mas acertar o cara Quando ele usa Tipo esse ataque aqui Dá pra mim estar usando Aí é bem fácil Até Eu acho que é a maior Porcentagem dos caras Que eu acerto Só um assim Pra jogar com a Sandy Tem que ser oportunista Cara Que aí você consegue Bem fácil Aqui era pra mim ter usado Mas eu não consegui Puxar a Sandy Então eu não acertei Mas aqui ele ficou parado E eu consegui acertar Mesmo ali no meio Do bagulho E sem ativar o Haki Aqui só foi bem facinho Só usar o ataque Que ele já tava bem meado E tá ganhando Aqui o PVP Tem umas pessoas comentando Que é diferenciado Eu tava trazendo o PVP Aqui é onde Spawnou o Don Flamingo Mas cara Aqui é bem da hora Primeiro que o cara Não tem como escapar daqui Então provavelmente Vocês vão ficar aqui Pra sempre E mesmo que ele escape Ele vai ter só a porta ali E você pode Tá indo atrás dele E aí você chega lá Você consegue matar Porque ele ainda tem que passar Pela mansão ali E segundo é que lá Larga menos Eu sinto isso Pelo menos que larga menos Aqui foi um PVP Contra um Rumble User E cara É fácil jogar contra um Rumble User Depende da pessoa Se o cara for muito bom De Rumble Aí você se complica Esse cara aqui mesmo Ele tinha 5 milhões Mas foi até fácil De tá ganhando dele Primeira vez ele ganhou de mim Mas eu tava parado Aí depois eu chamei ele Pro PVP Que estive jogando com ele Só que ele deu muito vacilo E ele acabou morrendo Mas é isso meus nobres Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que eu fiz com muito carinho Pra vocês E até o próximo vídeo Valô E fui